Olá gente, aqui estou eu de novo E hoje trago-vos mais duas beauty boxes de edição limitada da Club Beauty A primeira que vos venho mostrar é a Unwrap Luxury Que é bem, bem pesadona Esta foi a mais cara, já não sei quanto é que foi, gente, esqueçam lá isso E estas boxes são agora para... boxes? Boxes? São agora para o Natal E eles têm várias, eu só comprei duas, mas eles têm uma de maquilhagem Têm uma para homem, ainda têm uma de cabelo Eu só comprei a Luxury e a Skincare porque as outras não me chamaram a atenção Então, vamos começar pelo maior produto que vem aqui, que é da Aspa Que é o Relaxing Salt Scrub Que é de Jai Normas, tem 700 gramas E isto é um esfoliante corporal Que é à base de óleo e sal E, gente, eu não vou conseguir abrir E... Não é dos meus cheitos favoritos, mas eu não vou voltar porque ele está com o óleo em cima E o óleo vai separar-se do sal, é normal, gente Vocês têm que misturar cada vez que quiserem usar Não é dos piores cheiros da Aspa Mas... Também não é dos meus favoritos, mas eu... Nossa, gente, ele já está a verter por tudo quanto é lado É o problema destes produtos da Aspa Verdem por tudo quanto é lado Enfim... E também não gosto do facto... Estou desfocada Não gosto do facto da embalagem ser de vidro Badungou aqui a secretária toda Ai, que porcaria Enfim, vai ser um que eu vou tentar usar o mais rápido possível Porque pelo que eu estou a ver aqui Vai sair óleo por tudo quanto é lado E também é uma... Uma embalagem de vidro não é muito Depois, o que é que vem mais aqui? Vem outro full size Que é da Algenist E é o Genius Liquid Collagen Lip De 15ml Que, como eu disse, é mais um full size Aquilo ali também é full size E é assim E isto basicamente Promete remover... Reduzir as linhas e rugas Em 10 dias Diz que pode ser usado a long... Pode ser usado a long... Pode ser usado sozinho Mas... Eles sugerem debaixo de um lip balm, lipstick ou gloss E usar de manhã e à noite Ou as often as desired Gente, eu estou toda encolhida Porque as minhas costas estão na última Então estou um bocado... Depois da osquia vem a Liquid Mask Lactic Acid Micropill De 30ml Acho que este também é um tamanho full size Basicamente isto é um produto À base de ácido láctico Ah, láctico Ácido láctico Eu se calhar vou-vos puxar para mais perto Se calhar assim estão os números Puxei-vos para mais perto É um produto à base de ácido láctico Niacinamida E provitamina B5 E basicamente é para usar duas a três vezes por semana Na pele limpa Esperar Vários minutos até aplicar os cuidados de noite normais E para deixar na pele durante a noite Para peles sensíveis Isto que é para retirar depois de De 10 minutos É de usar Mais um full size Não sei se disse Depois tem aqui da Essential Eyes Fix Que marca é isto Gente, não faço ideia Ah, de Mamiel Ah, sim É o Essential Eye Fix Solution Nunca tinha ouvido falar desta marca Não faço ideia do que é que seja isto E a caixa não quer abrir Já abriu Vem assim Nossa gente, é de vidro quase o partido É bem luxuoso Vem assim nesta caixinha E é Handmade in England Tem 10 mil litros E é para É para ser um creme de ouros Com roll-on Eu não vou rodar o along Porque Não vou usar entretanto Mas Parece ser expensive Diz que tem Coezima Q10 E Cahai Que eu não faço ideia do que é que seja Nunca nem sequer tinha ouvido falar desta marca Depois Mais um full size Da BioEffect O AGF Sebum Também full size De 15 mil litros Só este produto Sozinho Custa 125 libras E ele vem assim É um serum Muito famoso Eu acho que esta box Custava 85 libras Sem o staff discount Que eu depois ainda pude Pôr o staff discount E Eles estavam com uma promoção Com Em compras Superiores a X Eles mandavam mais uma box Mas que eu vou mostrar Nas compras Porque eu comprei mais coisas Para atingir esse valor Depois da marca New Co Vem o Defense Drops De 30 mil litros Que também é um full size Que é assim E isto basicamente É para vocês Se eu me lembro Isto é para vocês misturarem Não gente Eu afinal Li Quando li isto lá Na descrição da box Isto é um Uma cena Para suportar O sistema imunitário Isto é para vocês Porem um drop Que é um mililitro Todos os dias Debaixo da língua Supostamente É para fortalecer O sistema imunitário Gente Se funcionar Vai ser interessante É um wearable supplement Eu só nem quero pensar É no sabor desta bodega Full size Acho eu Depois da Verso Vem o Hydration Serum With Niacidamine Niacidamine Niacinamida Não consigo falar hoje É o 4 Não sei Tem 30 mililitros também Então assim Este vinha sem caixa E o último produto Full size Que vem aqui É da La Buche Rouge E é o Gente Isto está tudo em francês Mas basicamente É um serum De sobrancelhas Sobrancelhas Sorcilhos Eu acho que Sorcilhos É sobrancelhas Acho Sim É um serum Para sobrancelhas Em que a embalagem É de vidro E vem assim com Uma escovinha E deve ser um serum Para fazer crescer A sobrancelha Esta La Buche Rouge É mega Mega cara E isto Não diz Quanto é que traz Se diz Eu não beijo Não beijo Porque isto No frasco É tudo As letras É tudo muito claro E aqui na embalagem Ah Vem Tem 3.62 gramas Uma embalagem Pesadíssima Gente E depois Vem mais dois Produtos Em tamanho Travel Acho eu Da Dr. Barbara Strong Vem o anti-aging Body cream De 50 ml Então Cremezinho corporal Que não cheira a nada E da Augustine Bader Vem o The rich cream Que É Assim E tem quantos mil litros Tem 7 ml E é para Face Um Pescoço e decote Já usei um não Gente Eu não acho que isto valeu Para esse estúpido Que eu gosto Mas pronto Foi isso que vem na caixinha Valeu muito Muito a pena Eu gostei E depois Vem a segunda Que está aqui ao lado Que tem aqui Esta bodega Cheia de tralha É a Unwrap Skincare Esta foi mais barata 30 libras Acho eu Sem o desconto E Vamos então O que traz aqui dentro Esta até vinha com Farolipinhas E tudo Cara para encher a caixa Eu não percebo Vinha vazia Então Da Ren Vem o Clear Calm Clarifying Clay Cleanser De 150 ml O Feliz Bar Que está ali atrás A brincar com a cortina Por isso vocês São capazes de ouvir Porque ele está mesmo Por trás da câmera É um gelo De limpeza Para rosto Então em full size Da marca Conserving Beauty Vem o Conserve You Face Oil De 30 ml Que é Vegan Palm Free Waterless Tem uma embalagem Bem engraçadinha Como é disso Tem 30 ml Tamanho full size Diz que É o Your Daily Hydration And Environmental Shield To Help Conserve Your Natural Beauty E tem a cheira Um bocado weird Nem vos vou dizer O que é O cheiro disto Me faz lembrar Porque vai parecer Estranho E a maioria De vocês Não vão saber Depois É também Full size Vem da The Ordinary E o Hyaluronic Acid 2% Plus B5 Também Full size Não sei se já Tinha dito Estou um bocado Desconexada Os 30 ml É um Serum De ácido Hyalurónico Bem básico A The Ordinary Tem produtos Bem básicos Super baratinhos E depois O resto É tudo Tamanhos Travel Da Paula's Choice Vem o 2% BHA Liquid Exfoliante De 30 ml Que é Para vocês Usarem Como tónico E é Basicamente Um tónico Exfoliante À base De BHA Da Pai Vem o Resurrection Girl Hydrating Mask De 20 ml Portanto Um tamanho Também Travel Uma mascarazinha De rosto Hidratante Da Dr. Barbara Strom Vem o Face Cream De 20 ml Este por acaso Nunca experimentei E os últimos 2 produtos Um é Da Then I Matthew Que é o Living Cleansing Balm De 10 ml Que é um Cleansing Balm Para rosto Que vem assim E o último É da Charlotte Tilbury E é o Charlotte's Magic Cream Que é um Creme Hidratante Instantâneo Com SPF De 15 Que tem 7 ml É um dos Produtos Mais Famosos Dela E pronto Gente Foi isso Que veio Nas caixitas Espero Que tenham Gostado Que sejam Divertido A ver Não se esqueçam De subscrever Comentar Partilhar E deixar O vosso like E vemos No próximo Tchau